Tem jogadora ganhando ascensão. A Bia Batista foi de lateral para atacante e vem cada vez mais ganhando prestígio dentro do time. O Kaique também conversou com ela. Sabe quando a fase tá boa e vale até uma caneta na companheira de time durante o treino? A dona do drible tem nome e sobrenome. Bia Batista, atacante do time do misto feminino e com uma marra de jogadora cara. A gente pegou lá a canetinha sedana lá na sua companheira. Eu quero a minha caneta aí, vou mostrar pra ela. É, vai ter que zoar ela, né? Será que ela vai gostar? Ela disse que ia me pegar ali depois. De lateral para atacante. Bia, que é natural de Fortaleza, mudou a sua posição dentro de campo. E se tornou uma artilheira nata. São sete gols em cinco jogos. Uma média superior a um gol por partida. A jogadora de 24 anos é a artilheira isolada do brasileiro Série A3 feminino. A Bia é uma atleta que tem aproveitado as oportunidades, tem se dedicado. Eu tenho cobrado dela também, tá com sete gols na competição, mas poderia tá com dez, quinze. Mas é importante ter nos ajudado, espero que domingo saia mais um gol dela pra ajudar aí no acesso. A treinadora sabe que tem que acreditar no talento de Bia. Se pensar na possibilidade de substituí-la durante o jogo, é bom apostar um pouco mais. Como no jogo passado, pelas oitavas de final. A professora falou que ia me tirar da partida e eu ia empolhar e fiz um gol de letra. De letra. Aí agora então não tem como discutir com a professora. Ele me deixou até o final da partida. Depois aí não falou, falou, ah, chamou você, você falou, não, vou ficar aqui agora. Bola na rede, é isso. A artilheira Bia Batista terá a oportunidade de balançar as redes adversárias mais uma vez no próximo domingo, às dez horas da manhã, aqui no estádio do Trinha. E claro, ela conta com o apoio da torcida. Mas a gente vai buscar a vitória. O empate não é bom pra gente. A gente tem que ganhar. Ganhar aqui em casa pra comemorar com o torcedor. Exatamente. E vai ter gol da Bia? Com certeza. Aí vai se isolar de vez assim na artilharia. Se Deus quiser aí, continuar a campeonata. As tigresas encaram o Uberlândia de Minas Gerais no domingo, às dez horas da manhã, no estádio do Trinha. Precisando de um empate para avançar a semifinal e garantir o acesso à Série A2 do Brasileiro. E a torcida mistense espera que os gols ou dribles façam misto feminino fazer história. Bola na rede, as canetinhas. Boa sorte a Bia. Boa sorte as meninas do misto. Bia, deixa eu pedir uma coisa pra você, Bia. A gente tem um time aqui no SBT. Joga sábado, terça, quarta, uma, duas vezes por semana. Nós temos um atacante. Mas esse nosso atacante, esse menino aí que fez da matéria com você, está precisando de umas dicas, Bia. Aproveita, vou mandar ele aí no próximo treino. Pelo amor de Deus, Bia, ensina esse menino, porque olha, é um sofrimento. É um sofrimento. Ah, no último jogo ele fez dois gols, mas errou seis. É, a inspiração dele é o Gabigol. Popular, Kaique Alves, nosso menino prodígio. Mas muito boas matérias, parabéns à equipe do misto. Boa sorte, toda a torcida para o misto no domingo nessa decisão importante contra o Uberlândia. Um empate é suficiente para passar para a próxima fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.